Música 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 Hoje você vai conhecer um pouco mais do Aécio. Você já conhece o Aécio político de 30 anos de vida pública honrada e ética. Agora você vai conhecer um outro lado do Aécio. O marido, pai, o filho e o irmão. Alguns afetos na vida de cada um de nós são definidores daquilo que a gente é e daquilo que a gente se torna. O meu afeto pelo Aécio é um deles. Ele sorri com os olhos. Ele tem uma expressão muito bonita e a simplicidade dele, que me encanta, que ele gosta do simples. O Aécio hoje é uma pessoa conciliadora. Ele conversa muito, ele não tem inimigos, pode ter os adversários, mas os inimigos ele não faz inimigos. Eu lembro dos natais com a família toda na casa da minha avó, dele me levar no Mineirão para torcer pelo cruzeiro, da gente ensaiando para dançar valsa nos meus 15 anos. Acho que é tanta história que a gente tem junto, porque o meu pai sempre foi tão presente. Hoje eu sou uma mulher realizada, porque eu encontrei no Aécio uma pessoa de caráter. E me dá paz no meu coração de saber que os nossos filhos, a Júlia e o Bernardo, vão caminhar com ele junto. Olha, a gente sabe que todo pai e toda mãe querem um melhor para os seus filhos, sempre, em qualquer circunstância. Quando eu governei Minas Gerais, eu e minha equipe, nós decidimos criar algumas ações para cuidar das crianças, desde a barriga da mãe até o ensino médio. Nós criamos um programa chamado Viva a Vida, que depois foi ampliado e se chama Mães de Minas, que acompanha a gravidez da mãe e acompanha o primeiro ano de vida do bebê. Nós fomos o primeiro estado no Brasil a trazer as crianças para a escola aos 6 anos de idade. Trabalhamos para melhorar muito a educação e hoje eu me orgulho muito poder dizer que o ensino fundamental de Minas é o melhor do Brasil. Para governar direito, a gente tem que ter planejamento, pensar em cada etapa daquilo que precisa ser feito e fazer. Não cabe improviso, não cabe de uma hora para outra inventar que tem ideias novas e falar sempre do passado, como vem fazendo a nossa adversária. A gente tem de verdade que olhar para o futuro, porque aí sim a gente muda o Brasil. Quando a Júlia chegou eu não sabia fazer nada, né? A primeira filha, eu nunca tinha tido contato com crianças, se nascer em casa. Então tudo era novidade, as dificuldades eram imensas. O programa Mães de Minas, Cleide Maira, boa tarde. A primeira vez que eu liguei, eles me perguntaram quantos meses que eu estava grávida, se eu já tinha tido com a minha primeira filha o acompanhamento Mães de Minas. Aí eles foram enviar o enxoval, onde me ajudou muito. O primeiro dia do João Pedro, ele engasgou e a gente não sabia o que fazer. Fiquei com medo de não dar tempo de correr com ele, liguei. No ato eles foram falando, dando orientação, faz isso, vira ele, bate nas costas, espera ele chorar. Foi como se fosse salvar vidas mesmo, salvou a vida do João Pedro. Preciso agradecer e muito ao projeto Mães de Minas. A Aécio é um administrador experiente, com soluções corajosas e inovadoras. Graças a essas qualidades, Aécio deixou o governo de Minas há quatro anos, com uma aprovação de 92%, a maior entre todos os governadores do país. Veja agora algumas propostas de Aécio que vão ajudar a mudar o Brasil. Segurança A Aécio vai controlar com maior rigor as fronteiras do Brasil, por onde entram as armas e as drogas que alimentam a violência e aumentar a repressão e punição ao tráfico. Social A Aécio vai levar a experiência do programa Fica Vivo para todas as regiões do Brasil, afastando milhares de crianças e jovens que vivem em situação de risco social do perigo das drogas e do crime. Implantar o programa Família Brasileira como estratégia de combate à pobreza de forma sustentável. Saúde Na saúde, Aécio vai organizar e fazer funcionar melhor o que já existe. Vai criar os consultórios populares de saúde, para acabar de vez com a demora das consultas com especialistas. Aécio também vai fazer 500 centros saúde de uma vez, com consultas, exames e remédios juntos, num único lugar, com hora marcada e transporte exclusivo, simplificando e tornando mais eficiente o atendimento na saúde. Educação Aécio vai levar para todo o país o programa Poupança Jovem, estimulando os alunos a concluírem o ensino médio. A cada ano, o governo deposita um valor que o aluno poderá sacar no final do curso para iniciar uma nova etapa em sua vida. E com um mutirão de oportunidades, Aécio vai trazer de volta à escola cerca de 20 milhões de pessoas, que abandonaram os estudos, dando a elas um salário mínimo por mês para que voltem a estudar. Crescimento e infraestrutura Aécio vai combater a inflação e a corrupção, recuperando a credibilidade nacional e internacional, para que o Brasil volte a crescer. Vai implantar uma política de transportes e infraestrutura para investir nas obras que o país precisa. Portos, ferrovias, estradas e aeroportos, garantindo assim que o desenvolvimento econômico chegue a todas as regiões do país. Nós estamos iniciando hoje a última semana dessa campanha eleitoral. E hoje aqui, ao lado da minha esposa Letícia, eu quero agradecer a você e a sua família por todas as manifestações de afeto, de solidariedade, de enorme confiança que eu tenho recebido por todo o Brasil. Eu tenho viajado muito e tenho recebido em todos os lugares o apoio de pais, de mães, de avós e tenho ouvido a grande preocupação de cada um deles com o caminho que o Brasil tomou. Eu tenho encontrado famílias que estão com medo da violência, que estão inseguras em relação ao futuro e principalmente inseguras em relação ao futuro dos seus filhos. Olha, para você e para a sua família, eu digo agora que a mudança que o Brasil precisa, A mudança que os brasileiros querem e merecem já começou. Juntos, cada um de nós, com as nossas famílias, vamos no próximo domingo dar um novo e importantíssimo passo na direção de um Brasil que seja mais digno e que seja mais justo, como todos nós brasileiros merecemos. E eu quero convidar você para começarmos juntos um Brasil diferente, um país do qual eu, Letícia, você, todas as nossas famílias, filhos, netos, possamos nos orgulhar muito. Eu estou pronto e a decisão está na sua mão. Nós precisamos de mudança e é isso que o Brasil quer, mudar. Então eu acho que a Aécio está preparada para isso. Para que assim possamos estar no mesmo patamar, seja nordestino, seja pessoas do sul, sudeste, enfim. É o povo, o povo brasileiro querendo mudança. O Maragim Pernambuco está com a Aécio, só dá ele na cabeça, é 45 neles. Esse tempo todo só PT, PT, PT e não mudou nada, só atraso de vida. Agora é a Aécio. Eu acho que foi bem a cara da mudança mesmo. A força que o Brasil precisa chamou a Aécio. Isso aí. O Brasil chamou, pode vir, pode chegar. Por esse país inteiro, a mudança está no ar. Olha o Brasil chamou, pode vir, pode chegar. Juntando o país inteiro, ninguém vai nos segurar. Quem está querendo crescer, quem está querendo mudar, quem quer um país melhor funcionando, vem também, vem cá. Fazer o gigante levantar, que a mudança começou e o futuro já mandou chamar. Aviso, 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 aviso. Agora é a Aécio, vamos lá. É o Brasil inteiro querendo mudar. Veja agora o que o governo Dilma fez e entenda por que a maioria dos brasileiros quer mudar. Dilma fez o Brasil crescer menos que a maioria dos países da América do Sul. Dilma fez o Brasil ter as mais altas taxas de juros do mundo. Dilma fez o Brasil ter a maior carga de impostos da nossa história. Dilma levou a indústria brasileira ao maior déficit comercial da história. Dilma concluiu apenas 12% das obras prometidas no PAC, o programa que era para acelerar o crescimento. Dilma ajudou a construir um porto moderno, mas em Cuba, com o dinheiro dos brasileiros. Dilma entregou apenas 24% das 8.600 UBS prometidas. Dilma transformou a Petrobras na empresa mais endividada do mundo. Dilma fez o Brasil perder 13 mil leitos hospitalares do SUS. Dilma fez o Brasil registrar 181 apagões. Dilma desmontou o setor de etanol, levando mais de 70 usinas a fechar as portas. Dilma não cumpriu nenhuma vez a meta de inflação. Dilma promoveu a Copa do Mundo mais cara da história. Você quer mais 4 anos disso? A mudança é Aécio.